Olá Reginaldo, aqui é a cozinha da vó. Hoje é o dia de um churrasco aqui, muito gostoso. Eu aqui lavando louça do lado de vózinha, linda. Vózinha, ó. Eu te amo, vó, eu amo vocês também. E aí família Vasconcel, não tem coisa melhor de estar aqui na casa da vózinha. Tanto todo amor e todo carinho. Vem pra cá. Fala aí, vózinha, com o pessoal aí pra vir pra cá, pra tua casa. Ó meu amor, vem todo mundo pra cá. Olha, as portas tá abertas. Olha, os braços também. Vem pra me abraçar todo mundo. Olha, família. Família abaixo de Deus, família é tudo. Então, por favor, é só fazer uma forcinha que vocês vão viver toda essa alegria aqui com a gente, tá? Vocês não têm noção o quanto isso faz bem pra vida, pra viver. É maravilhoso. Isso é tudo de bom. Família abaixo de Deus é tudo de bom. Então, por favor, enquanto tem tempo, vem pra cá, vem o presidente prudente, tá esperando vocês. Enquanto eu tô viva, venho me conhecer, venho me abraçar, venho pra nós ficarmos juntos, abraçar todo mundo. Os Vasconcel todo mundo. Esse é o meu sonho. Será que vocês vão realizar o meu sonho? Eu tô... Não, faz sinal que é fez. Me faz sinal que é fez. Vem aqui, ó. Eu. Faço assim, ó. Dá tchau, dá tchau pro pessoal. Esse aqui é o Samuel, aqui, ó, filho de tio Elio. Vem pra cá, Samuel. Vem, dá tchau lá pra todo mundo. Manda beijo pra eles. Isso. Esse aqui é o Brailho. Esse é o Brailho lindo, maravilhoso, uma delícia da titia, né, Brailho? Então, é, pessoal. Família Vasconcelo, vem conhecer a vó. É o sonho da vó. Conhecer todos os netos, todos os bisnetos. Vem correndo, vem aproveitar essa felicidade. Vem mesmo. Esse aqui é o filho de tia Simone, viu? A caçula da família. Agora eu solto a caçulinha, né? Agora vamos lá. Olá, agora. No tio Elio. Olha, família, esse rapaz aqui é o irmão Adriano, um amigo aqui da família. Esse aqui é o tio Elio, o famoso tio Elio. Estamos aqui assando uma carninha, um churrasquinho. Vem, família, pra cá. Só tá faltando vocês. Seja muito bem-vindo. Ô, tia, ô, tia, volta aqui, tia. Não, tia. Vem cá, tem que ser filmado você também. Vem cá. Mas tem que ser filmado. Aqui a irmã Miria, a nossa tia, linda, maravilhosa. Tia, tia, eu tia. Olha a cara dela. Detinha, olha pra essa. Olha, se não é seu clone. Olha, Detinha. Que coisa maravilhosa. É o clone de Detinha. Essa mulher aqui, ó. É uma mulher guerreira. Uma mulher batalhadora. Linda, meiga. Detinha, eu tenho pra cá. Vamos ver se nós duas juntas do lado da outra parece de verdade mesmo. Ah, olha a cara. Não tem como, não. Ele me leva no mérito. É o chefe, né? Não tem como, 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 não